Vem aí! Dançando, dançando Baile de carnaval, segunda onze de fevereiro Na piscina dos professores de Campinas do Sul Nossa chega pra ganhar E pra animar esse super baile, duas atrações DJ Mildo Mix DJ Mildo Mix DJ Mildo Mix DJ Mildo Mix E banda Balanço Latino E banda Balanço Latino E tem mais As mulheres não pagam até as vinte e três horas E três cervejas por dez reais Baile de carnaval, segunda onze de fevereiro Na piscina dos professores de Campinas do Sul Clube Top DJ Mildo Mix E banda Balanço Latino Te espero lá!